A Voz de Cristo A Voz de Cristo A Voz de Cristo A Voz de Cristo Vamos ver o mundo proclamando se cessar Que em breve Cristo Voltará pra nos buscar Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Nós somos Tua Voz Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Obrigado.